O que é o Jiu Jitsu? Antigamente partia-se sempre com uma violência, hoje em dia está bem melhor, está ótimo, está com uma visualização de esporte, né professor? E conta pra gente como é que anda o seu trabalho com o professor Jiu Jitsu, há quanto tempo o seu trabalho com isso, conta um pouco dessa história pra gente. Bom, trabalhando diretamente com o Jiu Jitsu eu já estou há uns 14, 15 anos, tá? E estou dando aula já há uns 8 anos e estou envolvido num projeto que sempre foi da minha vontade, eu dar aula de graça pros meninos de rua, da comunidade, ver se eu tiro eles um pouco da ociosidade, ingressando eles no estudo, que é sempre bom que a gente dá uma força pra eles e estou com bastante aluno. Hoje em dia eu estou com o apoio do professor Célio Loparelli, que vem me ajudando e ajudando essa garotada muito, com um projeto ali na Praça Seca. Já tem ali em Jacarepaguá, né, mais ou menos? Isso, Jacarepaguá. E como é que funciona esse projeto do senhor? Tem um tipo de inscrição? Tem algum tipo de obrigação que o aluno tem que fazer pra poder participar do projeto? Conta um pouquinho, como é que funciona lá? Bom, primeiro a obrigação, tem que estar estudando. Se não estiver estudando, não tem nem condições de participar. parte financeira nenhuma, o aluno não contribui com nada, não dá nada. O aluno é totalmente grátis, não tem nenhuma forma de pagamento. E se não comparecer às aulas, num período determinado, a gente exclui, porque tem que ter a presença, senão também não adianta um trabalho desse. A criança que quer ingressar no seu projeto, como é que ela faz pra poder se inscrever? Onde que ela tem que procurar? Dar um endereço certinho, como é que é fácil da criança pra poder ir pra esse projeto? O endereço é na rua Henrique de Melo, 1345. Tem que ir acompanhada dos pais, que lá tem uma aluna minha que faz a ficha de inscrição da criança. Ou do adulto, é aberto a todos, da comunidade, não tem limite de idade. Qualquer um pode participar, desde que se integre as nossas normas dentro do projeto. Certo, realmente é uma coisa importante, né professor? Em relação ao seu trabalho aqui com a federação, como é que anda o seu trabalho? O senhor que já tem anos aqui de experiência, a federação tem evoluído, não tem evoluído? Como é que dá uma visão geral, assim, sobre esses anos todos de jiu-jitsu? Olha, eu tô há bastante tempo aqui na federação, comecei aqui trabalhando como mesário, hoje em dia eu sou árbitro, então como eu evoluí, eu também vi a evolução da federação. Hoje em dia tá ótimo e tá caminhando pra melhor. Em relação à arbitragem, professor, o senhor faz constantemente cursos, tem uma reciclagem recente, vamos dizer assim, tem uma... Sempre reciclando o que o senhor aprendeu, como é que tá funcionando isso em relação à arbitragem? Olha, tem sido feito curso, durante o ano tem sido dois cursos, e nós que já temos um curso, a gente sempre vai pra poder ir se aperfeiçoando. A gente tá sempre dentro, junto com o professor PH, tá, que é diretor, então a gente tá sempre focado pra se houver alguma mudança de regra, qualquer coisa, a gente tá sempre a par. Então a gente tá sempre participando dos cursos. Professor, se tem alguém que o senhor gostaria de agradecer, que venha ajudando o senhor no trabalho, tanto lá no... daqui na federação, quanto lá no seu projeto social? No projeto, eu quero agradecer ao professor Célio Luparelli, que ele muito me ajuda, tá, a mim só não, a todos que estão envolvidos no projeto. E, em particular, a minha filha, tá, não só porque é minha filha, mas ela se empenha muito, que ela também gosta de trabalhar com o projeto. Minha filha Fabiana, a ela que eu quero agradecer também, por ter me ajudado muito. E, na federação, a toda a diretoria, ao professor PH, Hulk, Serginho, a todos esses que fazem parte da diretoria da federação. Certo, professor. Agora a gente gostaria de me presentear o senhor com a nossa revista aqui, 01 da X-Combat, fazendo como matéria aqui na capa o Robson Grace, né, patraca da família, é, grande mestre ele, mostrando todos os maiores campeonatos do país, com seus resultados e cobertura completa sobre eles. O senhor está levando aqui agora de presente a nossa revista, professor. Muito obrigado. Um agradecimento, não só aos atletas, como também a vocês que fazem os eventos, né, que sem vocês não teria como é. Com certeza. Muito obrigado, professor. Obrigado a você. Eric Jesus, diretamente do Campeonato Estadual 2009 pela FJ Atarrio.